Olá meus amores, tudo bem com vocês gente linda? Antes de começar o vídeo meus amores, eu já quero pedir desculpa pra vocês do barulho do ventilador, porque aqui tá muito calor e eu não consigo gravar. Gente, deixa eu pegar a mora, porque senão ela não para. Fala oi nenê! Porque senão gente, eu não consigo gravar sem o ventilador, porque tá muito calor hoje mesmo gente, muito calor, muito calor mesmo. E eu vou pôr a morinha na cama pra ela ficar quietinha. E hoje gente, eu tô sem o microfone, porque hoje a gente vai falar sobre cabelo meus amores, sobre penteado, então a lapela acaba atrapalhando na hora. Meus amores, hoje eu quero trazer pra vocês aí, 5 penteadinhos fáceis pra gente tá usando no dia a dia, durante o ano, pra ir pra trabalhar, pra ir pra faculdade, pra usar em casa, pra tudo mesmo gente, que são super fáceis, que eu costumo usar de vez em quando, não aqui no canal, mas eu gostava de usar muito quando eu ia pra escola e tudo. Mas quando eu quero andar mais arrumadinha assim, eu amo sair com meu cabelo solto e eu coloco ele. Então de primeiro gente, ó, deixa o cabelo bem penteadinho mesmo, hoje é dia de eu lavar meu cabelo gente. Então digamos que ele não está tão bom assim, mas eu vim gravar pra vocês os penteadinhos, tá? Então, bora começar para o primeiro penteado. Então gente, no primeiro penteado vai ser bem simples mesmo, bem facinho, nada tipo... Você só precisa de uma tiarinha de sua preferência, eu gosto muito dessa tiarinha de bolinhas pequenininha. Então o que que eu vou fazer, gente? Vou pegar todo meu cabelo aqui, né? Olha, deixa eu pegar minha escova aqui. Ele já dá penteado, gente, então não vai ter nada demais. Aí é bem simples mesmo aí, gente. Aí o que que eu faço? Eu pego essa parte aqui. Estão vendo? Aí eu vou pegar essa parte aqui. Eu faço de conta que eu vou enrolar ela aqui atrás. Aí eu coloco o cabelo aqui, ó. É muito simples mesmo, gente. Eu gosto de usar assim. Aí, gente, o que que acontece? Aqui, ó, eu gosto de estar soltando. Tem gente que só passa, pega o arquinho e coloca ele diretão. Eu não gosto, gente. Eu gosto que essa parte aqui de trás, ó, fique mais pra trás, que nem vocês estão vendo lá, ó. E essa parte da frente, ela desce aqui, ó, gente. Então é muito simples mesmo. Muita gente perguntava, nossa, Cláudia, você usa o arquinho de uma forma diferente, a tiara de uma forma diferente. Sim, é diferente. Eu não pego a tiara, penteo meu cabelo e põe tudo pra trás. Não. Aqui eu coloco pra trás na hora e os lados eu deixo solto. Então, gente, esse foi o primeiro penteado. Muito simples mesmo. Próximo penteado, gente, é uma trança. A gente vai precisar aqui, ó, de uma xuxinha. E é a trança escama de peixe, que eu gosto de fazer e eu faço ela de lado. Aí, o que que eu faço com o meu cabelo, gente? Vou jogar essa parte assim, ó, como vocês estão vendo. Eu pego bem aqui de cantinho. E aqui atrás já eu pego ali no meio, ó. Tá vendo lá atrás? Ó, gente. Diferente, né? Então, eu pego ele, trago todo pra esse lado. Aí, ó, gente, como vocês estão vendo aqui, ó. Quanto mais você fazer a mecha bem fininha, o seu cabelo vai ficar mais bonito ainda. Mas o meu cabelo é bastante, gente. Aí eu costumo fazer na mecha mais grossa. Você vai separar em duas mechas assim, ó. E você vai começar pegando uma mechinha de cada lado, ó. Essa mechinha foi pra cá. Pro lado de lá, né? Aí você vai pegar uma mecha daqui. Pro lado de cá. E vai fazendo isso, ó. Aí pega uma daqui. Pro lado de lá. Aí pega de lá. Pro lado de cá. Aí vai indo, gente, ó. Como vocês estão vendo. Começa só com duas mechas. E vai indo de duas em duas mechinhas. Transpassando. Acho que tem um tipo de bordado que é assim também. Não lembro muito bem, tá, gente? Deixa eu ver aqui no espelho como tá ficando. É, tá bem no comecinho dela. Ela é bem demorada. Você tem que ter paciência. Ó, gente, vocês estão vendo como ela vai formando, ó? Viu que linda? Deixa eu voltar aqui. Ó, meu cabelo começa a embaraçar, gente. Quando tá fazendo o pranço. E daí, gente, vai fazendo até o final, tá? E, gente, quando tá quase no final, olha. Eu venho e amarro aqui, ó. Deixo mais ou menos sobrando assim. E aí, gente, aqui, ó. Onde tá aqui. A gente vai começar a soltar. E aí, a gente vem soltando essa trança, gente. Ó como ela fica, que vocês podem ver, ó. Não é uma trança normal. Esse lado meu ficou mais grosso, gente. Como eu tava olhando para o celular, não tava olhando no espelho no início. E aqui ficou mais fino. Mas, gente, ela fica linda, independente. Eu adoro essa trança, gente. Ela fica muito charminho, eu acho. Se você gosta de sair mais fofinha, digamos assim, ó. Você já está prontinha. O penteado que eu vim mostrar para vocês hoje são bem fáceis, como eu falei. Se vocês quiserem algo mais produzido, vocês deixem aqui nos comentários que eu venho trazer para vocês também. Um penteado que é legal para você ir para a igreja. Que é super simples e fácil, para você ir para uma tese de casamento. Que fica muito legal mesmo. É o que, gente? Vou estar fazendo aqui agora. A gente vai pegar aqui o cabelo. Se você tem branco, você vai pegar a sua frente. Se você não tem, você vai pegar essa parte da sua frente do cabelo, que nem eu. Eita, tá escapulindo aqui. Deixa eu olhar aqui no espelho, gente. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Aí eu pego essa parte aqui. Eu vou fazer assim. E eu vou prender ela. É muito fácil, gente. Como que se ficasse bem alto assim, ó. Como vocês estão vendo, tá? Vocês vão fazer o possível. Prendeu ali. Aí você vem aqui, ó. Ó. Aí, ó, gente. Fica assim. Super simples. Mas eu acho muito charmoso. Muito bonitinho. Muito elegante. E muito chique, gente. Eu adoro fazer isso no meu cabelo. Uso muito isso aqui no meu dia a dia. Quando eu tô na correria, mas eu quero ir mais elegante. Quero pôr um salto naquele dia, sabe? Colocar um vestido mais social. Então, eu adoro, gente. Estar colocando esse penteadinho aqui, que é super simples. Muita gente vai falar. Nossa, que penteado que todo mundo sabe. Mas, gente. Tem gente que não sabe. E vocês sempre me perguntam o que eu uso no meu cabelo no dia a dia, né? Então, eu vim mostrar pra vocês. É basicamente isso, gente. Eu adoro esse penteado. Adoro, adoro muito. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu uso muito no dia a dia. Esse penteadinho aqui, tá, meus amores? E, ah, gente. Hoje o meu cabelo tá natural. Tô mostrando esse penteado pra vocês. Realmente como eu uso no dia a dia. Sem aplicar baby lixa, pinha, secador, nem nada, gente. Agora, gente, o nosso próximo penteado que eu acho super bonito, super fofinho, fácil pra você usar aí no seu dia a dia. Vamos aí pegar o nosso cabelito, gente. Aqui estamos aí. E aí a gente vai pegar, gente, uma mechinha aqui, ó. Debaixo. Vocês estão vendo? Vou pegar um pouquinho mais grossa. Porque eu gosto mais grossa. Acho que assim tá bom, vou botar muito. Deixa eu ver. Acho que eu vou tirar um pouco. Aí, beleza, gente. Você pegou aqui, ó. Você vai começar a montar uma trancinha, gente. Ó, a trancinha normal. Pra quem não sabe fazer trança, gente, ó. É uma mechinha, duas e três. Aí você passa uma. Aí você passa outra. Aí você passa outra, viu? Aí você... Isso aqui vai ser pra ser uma tiara natural com o teu cabelo, gente. Aí você vai fazer assim, ó. Opa, Cláudio. Você vai medir um tamanho que dê pro seu cabelo, gente. Então aí você vai desmanchar a trança naquele tamanho que você acha que já tá bom. Entendeu? No caso, gente, vocês vão amarrar o finalzinho da trança com... É... Eu gosto de deixar meio bagunçadinha assim, gente. Vocês vão amarrar o finalzinho da trança com o elastiquinho da cor do teu cabelo. Eu tô sem elastiquinho, gente, é só pra fazer demonstração pra vocês. Eu usava muito esse penteado, gente, na minha época dos 15 anos, por aí, gente. Aí vocês vão colocar a romana aqui de baixo, ó. Uma romana. Uma romana, duas. O meu cabelo é pesado, então eu ficava usando mais. Deixa eu ver onde tá aqui. Vocês vão colocar as duas romana ali. O meu tá pendendo, gente, porque eu precisava ter amarrado, entendeu? E aí, gente, vocês jogam assim, ó. Tá aqui a trancinha passada. Bonitinha. Fica adorável. Eu adoro, gente, esse penteado. Eu acho muito charminho, sabe? Olha que lindo que fica, gente. Se você tá aí na fase dos seus 11, 15 anos, não perca de usar isso aqui, porque é sucesso nessa época. Agora, depois de mais velha, pode usar também. Por que não, né, gente? Eu mesma, esses penteados, eu uso até hoje. Esse aqui faz tempinho que eu não usava mais, até porque eu tô sem aqueles elastiquinhos. Mas eu quero tá comprando. Tem uma outra que eu faço assim, que daí eu faço duas, uma de cada lado e transpasso. Fica maravilhoso, gente. Quero trazer aqui pro canal também. E ó, gente, fica muito bonitinho. E o último penteado, meus amores, vai precisar de uma chucha. Vou dar uma escovada aqui no meu cabelo. Aí, gente, eu vou falar aqui, mas vocês tão vendo. Eu vou pegar o cabelo de vocês, vão jogar pra trás. Bem pra trás mesmo. E vão subindo. Olha, gente, eu quase não uso rabo. Eu usava bastante. Vai ficar assim, meio bagunçadinho mesmo, gente. Mas é dessa forma que a gente quer mesmo, entendeu? É a tendência, usar o cabelo bagunçadinho. E vamos dar a terceira volta aqui, que é bem difícil no meu cabelo passar. Ela vai passar em nome de Jesus. Aí, gente, depois de ter feito isso... Gente, pesa super na minha cabeça. Mas eu acho muito bonito mesmo. Você vai pegar aqui, ó. A mecha do meio do seu cabelo. E daí você vai trançar também, gente. Já tô perdendo as mechinhas aqui. Ó, pode ir trançando a mechinha. E aí, gente, eu gosto de pegar uma presilinha bem bonitinha assim. Colocar aqui no finalzinho. E ó, gente, como fica. Eu acho maravilhoso. Se você não gosta que tenha uma pedrinha aqui no meio brilhando, Você pode tá colocando... E aqui também você vai dar uma soltadinha, tá? Você pode tá colocando um elastiquinho, alguma coisa assim, gente. Mas eu acho que fica muito bonitinho, ó. Eu adoro, gente. E é isso aí, meus amores. Então, meus amores. Deixei meu cabelo aqui, ó. Só com o rabinho mesmo. Porque... Só pra finalizar o vídeo. Porque agora eu vou ter que desmanchar, né? Porque eu preciso prender ele bem altão. É... Porque eu preciso cuidar do meu serviço. E daí eu já comecei a desmanchar a trancinha aqui. Mas o rabo do meu rabelo, gente, Ele é mais difícil de desmanchar. Machuca, sabe? Porque pesa muito o meu cabelo quando faz rabo, assim. Por isso que eu quase não uso rabo. Bem difícil. Então, meus amores. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Que é Claudineia Copso. Seguei a Amorinha. Que é a Amor Amorinha Chitsu, tá? Pode me mandar um direct lá. Que eu sempre respondo, tá? Meus amores. Se você quiser entrar no meu grupo de Projeto Rapunzel. É só me chamar no direct do Instagram. E me seguir lá. Que eu mando o link do grupo pra ti. Tá? Meus amores. Faça um comentário legal aqui embaixo. Compartilha. Deixe o seu like. Se inscreva se você for novo por aqui. E ative o sininho de notificações, meus amores. Não esqueça de sempre estar passando aqui no canal. Depois das 18 horas. Dia segunda a segunda. Por enquanto, que está na quarentena. Depois que acabar a quarentena de segunda a sexta. Que sempre tem um vídeo novo. Uma live. Alguma coisa assim, tá? Meus amores. Se você gostou do vídeo de hoje, ó. Eu fico muito grata, tá? Amores. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.